Eu rezo por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã vai chegar Nós vamos poder se encontrar Para agradecer Em casa eu rezo por você Você reza por mim O barco está índio O vento está ruim Mas quem está no barco É mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina Do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Em casa eu rezo por você Você reza por mim O barco está índio O vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina A vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver O novo amanhã vai chegar Nós vamos poder se encontrar Para agradecer Para agradecer O sangue da cruz O sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar